Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o vídeo de hoje é sobre colecionáveis. Eu quero mostrar pra vocês essa incrível e maravilhosa peça da Hot Toys que eu recebi aqui, que é o Homem-Aranha com a armadura da Aranha de Ferro da Hot Toys, galera, que é mostrado no filme Vingadores Guerra Infinita. É uma peça que há muito tempo eu queria ter na minha coleção e não tinha como conseguir até agora porque os preços estavam lá em cima e a figura estava praticamente escassa aqui no Brasil e eu finalmente consegui. Eu sou rica! Eu vou tentar fazer um unboxing aqui pra vocês pra mostrar o que que acompanha, o que que vem nessa figura aqui e mostrar ela completinha, montada pra vocês, galera. Confere aí. Então, galera, aqui está a caixa da figura, uma caixa no padrão de qualidade da Hot Toys. Traz uma arte muito bonita do Homem-Aranha. E a figura, ela é a MMS-482, o aranha de ferro do filme Vingadores Guerra Infinita. E essa armadura é a mesma utilizada pelo Homem-Aranha no filme Vingadores Ultimato. A única diferença entre um filme e outro é que no Ultimato ele tem aquele módulo que fica com os olhos vermelhos. Isso, infelizmente, nós não temos esse LED vermelho nessa peça aqui, mas nada que tire aí a beleza e a qualidade dessa figura incrível da Hot Toys. Então, no verso da caixa aqui, nós temos todas as especificações e informações da figura, etc. E eu vou mostrar pra vocês agora aqui, então, o que que vem nessa caixa aqui. E com a caixa aberta já dá pra perceber que vem muita coisa nesse Homem-Aranha. Olha só a quantidade de acessórios que acompanha aqui, galera. Então, aqui já dá pra ver que ele vem duas cabeças com a máscara. Vem uma cabeça do Tom Holland, que a escultura me parece que está muito bem feita. Vem ali várias posições dos olhos que devem ser encaixadas em uma dessas cabeças aqui. E vem uma máscara, galera. Olha só, tem uma máscara do Homem-Aranha aqui, além de todos os pares de mãos com várias posições aqui. Também tem os conjuntos de teia. Que legal, galera. Eu vou abrir a caixa e vou mostrar pra vocês aí em detalhes todos esses acessórios aqui. Olha aí, galera. Então, com a caixa aberta já dá pra ver a quantidade de acessórios que acompanha. Olha só, vou mostrar em detalhes pra vocês aqui todos os displays dos olhos com várias poses aqui. Então, nós temos três pares de olhos, além, logicamente, do que já vem esculpido nas figuras. Nós temos aqui a cabeça, a escultura do Tom Holland, que está muito parecido. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês em detalhes essa escultura. Então, olha só os pares de mãos aqui com várias posições, várias poses aqui. Muito legal, galera. Olha só que legal. Aqui a máscara, ó. Ele vem uma máscara também aqui que dá pra colocar no personagem. Uma máscara com o mesmo material que foi feito o uniforme, cara. Muito legal, muito legal mesmo. Nós temos também aqui os conjuntos de teia que dá pra colocar na mão do personagem. É muito legal, muito realista, galera. E aqui nós temos os jogos de teia que acompanham. Então, dá pra tirar essas teias aqui e conectar na luva do personagem ali, dando o efeito de que ele está jogando a teia. Muito legal. E aqui ele, em mais detalhes, galera. Olha só a armadura, ela é muito brilhosa. Ela é muito parecida com a armadura do filme, com um tom de vermelho muito forte. O que é característico dessa versão aqui. Muito legal. Olha só de perto, galera. A textura do uniforme, como ficou legal. Olha só. Parece uma borracha, sabe? Uma mistura de borracha com metal. Ficou muito bonito esse uniforme. No filme ele é incrível. E a figura ele respeita todos os detalhes aqui. Olha só que legal o lançador de teias, galera. Muito bem feito. É, você tá vendo que é incrível, né? Os LEDs aqui. Só que, infelizmente, é só desenhado na roupa. Esses LEDs brancos aqui, que no filme eles acendem, né? Mas na figura isso é só o ilustrativo. Ele não tem nenhum efeito visual aqui. Somente na pintura do uniforme. Mas, mesmo assim, a figura não deixa de ser espetacular. Olha só que legal a máscara dele, galera. E aqui está a escultura do Tom Holland. Olha só, galera. Como ficou muito parecido com o ator. Ficou muito legal. Olha só. Todos os detalhes aqui, a textura da pele ficou muito legal. Muito legal mesmo. O cabelo cada vez mais realista. Hot Toys cada vez mais mostrando que está se superando aí com figuras de extrema qualidade. Eu confesso para vocês que eu nunca vi ao vivo as outras esculturas do Tom Holland, dos outros filmes, as outras figuras. Mas, pelas fotos que eu fiz uma comparação aqui, essa me parece bastante superior às que já foram lançadas antes. Então, aqui está o Homem-Aranha já quase completo. Agora, vou mostrar para vocês as patas da Aranha de Ferro que vão conectadas nas costas do personagem. E aqui nós temos as quatro patas da Aranha de Ferro, as quatro garras ali, os tentáculos dela, que vão conectados nas costas do personagem. E todas as partes aqui são articuláveis. Todas as partes, elas dá para fazer várias poses aqui, inclusive aquela pose que as garras se tornam praticamente um escudo do Homem-Aranha. Isso é muito legal. Eu vou mostrar para vocês já montado na figura, galera. A base é uma base simples. Ela não tem nenhum efeito, ela não tem nenhum LED, não tem nada muito especial. E todas as peças dessa linha do Guerra Infinita mantém esse padrão de base aqui. O conector da base é esse modelo aqui, que é um modelo flexível, que dá para girar ele em vários ângulos aqui para fazer as poses. E é bem legal aqui e vai dar um efeito muito bacana. Quando eu deixar montado aqui, eu já vou mostrar para vocês. O que ficou muito legal nessa figura aqui, galera, é que todas as cabeças, elas são conectadas através de um imã. Então tem um imã aqui, que pluga aqui nesse conector no pescoço do personagem, e aí a gente não tem, nós não temos aquele desgaste natural que acontece. Então a cabeça, ela fica muito bem fixada aqui, através dessa conexão, através de imã. Isso eu achei muito legal. Então aqui de frente, olhem que bacana a escultura do Tom Holland, pessoal. Ficou muito parecido. É muito realista. Parece uma foto. Olha só que legal. Ficou muito legal. Ficou muito legal. E como eu gostei muito dessa escultura do Tom Holland, é assim que ela vai ficar na minha coleção por enquanto. Vou deixar ele aqui do lado do seu mentor, o Tony Stark, que também é uma versão de Guerra Infinita, que eu customizei aqui comprando peça por peça. Inclusive já fiz um vídeo aqui no canal mostrando para vocês como sai barato para montar uma peça como esse Tony Stark aqui. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, procura aqui nas playlists do canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu dou dicas muito interessantes para montar também um Tony Stark igual a esse aqui, galera. Então, para finalizar, olha só o nosso Peter Parker na versão de Vingadores Guerra Infinita da Hot Toys. Então é isso aí, galera. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Esse não foi um review 100%, porque eu sou muito ruim em fazer reviews. E tem canais muito melhores aqui no YouTube que fazem review de action figure para vocês. Eu só quis mostrar, então, que essa figura é uma figura que eu estava querendo muito e finalmente eu consegui adquirir ela para ter na minha coleção pessoal. Por enquanto é isso, galera. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu joinha, que isso ajuda o canal a crescer, galera. Estamos numa pegada muito boa e o canal vem crescendo bastante graças ao apoio de vocês e audiência de vocês, que está cada vez maior. E eu sou muito grato a todos vocês aí. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.